O que é agora? Onde está aqui? Enviaram a chave para mim, totalmente gratuito. O Edu enviou, o que eu agradeço muito. É um jogo de 2019, mas mandaram a chave para mim e vou fazer a gameplay do jogo. Quando eu estou aqui? O que eu estou aqui? O que eu estou aqui? Eu não sei, mas... O que foi? O que foi? A luz, 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 a luz... Quando está agora? Onde está aqui? . O que você está fazendo aqui, Purple Heart? Black Heart? E White Heart? Green Heart? Como você está? Então... Bem, não é? Se você está lutando, eu vou te ajudar! Sim, se você não conhece os inimigos, você não tem problema. Não sei bem, mas... É verdade. Hum... Então, vamos lá! Clique... 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 e aqui pessoal vai informando que a gente vai colocar um botão para cada jogador está jogando o playstation 5 mas é um jogo do playstation 4 e aí o o o o o o o e Tchau, tchau. Black Heart? White Heart? Green Heart? Justo... ...doco a irteしまったの? Tomei... ...cantil... ...data... 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 Mô... 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 Môu... 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 Nuh? Táしか... É aqui a �dia que não era um... Oi, o homem! Se atingiu! O... O carbo... O carbo... É isso... O que é isso? Ei! Você está dizendo que está se levantando! O que? O que? O que? Quem é você? O que? O que? O que? É isso aí! Só estou aqui para ver a casa. Eu só estou aqui para ver a casa. Mas... A gente tem que ver a gente que está aqui. Então, vamos, para o que você está aqui. Vamos, para o que você está aqui. Vamos, para o que você está aqui. O que você está aqui? O que você está aqui? O que é isso? Então, é isso aí. É o que é o dinheiro. Olha,それ que... Avante que Tutu. Você está em torno do dinheiro. É o dinheiro do dinheiro. O dinheiro do dinheiro? O que é isso? Isso é isso. Eles não estão em torno de dinheiro. Ele tem que pagar para a casa e os mesmos. Você não hesitou em torno? O que é isso? Não... Eu não sei! Você é tão estranho... O que é isso? Por que você está aqui? O que é isso? Meu nome é... Nephthúam! Ele é o personagem da série! E... E... É... O que é isso? É... Não sei... O que é isso? O que é esse? O que é isso? Eu sou o Neptiene! Sim, o nome é que eu sei! Mas... eu não me lembro disso... Eu não me lembro! Ele, será que... O que é que eu lembro? O que é que eu lembro? Você... Será que... O que é que eu lembro? Sim, sim! Você não tem o que eu tenho? Bem... Sim, eu não tenho! Não tem o que eu tenho... Não tem o que eu lembro... Não tem o que eu lembro... É muito difícil! Não tem o que eu lembro... Eu vou chegar lá em uma cidade! Eu também tenho um companheiro! Vamos ver o que eu vou fazer! E aí? Como você pode fazer isso? O que? Eu também tenho que ser uma ameaçada de uma ameaçada. Esse cara... Eu tenho que pensar com uma ameaçada como uma ameaçada. Então, eu estou esperando. Eu tenho que ver. Parece que é uma mob-cada. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não sei se eu. Eu não sei se eu. Eu acho que não sei se eu. É pessoal, vamos lá né, aqui a gente acordou de um sonho meio maluco, pula no bolinha né, vamos lá Fala com esse cara aqui Que é a loja de armas Fala com esse cara Não me lembro Vamos lá, vamos lá 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 Amén Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que? Por isso, nós temos uma espécie de gás. Não precisa de preocupação. O que é isso? Bem-vindo ao gás. Vamos ao gás de gás. Vamos para a festa de gás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai embora! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, dele. Vamos lá, vamos lá. O meu primeiro trabalho. É só o trabalho. É a melhor... Tem... Ladodinho, você não vai fazer azoa? Bom, ele entregou o mapa aqui para a gente. A gente vai ver aqui qual é desse mapa. A gente vai falar com aquele carinha ali. Primeiro, segundo. É um pouco intuitivo, dá para a gente saber aqui, cara. É aquele carinha lá que a gente tem que ir. Aquele carinha de verde lá. E aí E aí